Muitas vezes vemos noticiários na televisão sobre idosos que por algum motivo caíram em suas casas e vieram a falecer. Muitos de nós, inclusive, conhecemos histórias como essa. Nesse artigo que vamos trabalhar, criado por um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado da Bahia, chamado Queda em Idosos e Fatores de Risco Associados, vamos analisar se o envelhecimento está associado com a redução de massa muscular e óssea e com a perda de equilíbrio, o que pode aumentar o risco de quedas entre as pessoas mais idosas. O idoso tende a consumir com mais frequência e por mais tempo serviços de saúde e de leitos hospitalares, gerando dessa forma grande custo financeiro para o sistema público de saúde. Então, o estudo sobre quedas torna-se importante por se tratar de um evento sinalizador do declínio da capacidade funcional do idoso, da independência, da autonomia e da qualidade de vida. Este é um estudo exploratório descritivo de corte transversal, onde foi realizada uma visita a uma unidade básica de saúde, OBS, onde ficou acordado que os agentes comunitários da unidade entregariam um convite na residência dos idosos para que comparecessem ao OBS. Foi realizado uma anamnese, que é uma entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu doente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença. Itens como aspecto sociodemográfico, sexo, idade, estado civil, saúde física, uso de medicamentos, tabagismo, atividade física, dados antropométricos, estatura, massa corporal e um teste muito bacana chamado Time Up To Go. Para avaliação do risco de quedas. Nesse teste, foi registrado o tempo gasto, em segundos, pelo idoso para se levantar de uma cadeira, andar a uma distância de 3 metros, dar a volta, caminhar em direção à cadeira e se sentar novamente. E agora, vamos falar sobre as análises estatísticas desse artigo, que não são nenhum bicho de sete cabeças. No primeiro passo, eles utilizaram a famosa estatística descritiva. Sabe aquela do ensino médio? Que a gente estuda média, moda, mediana e etc? É essa mesma. Com a distribuição de frequência absoluta e relativa para variáveis categóricas e a média, com desvio padrão, para as variáveis contínuas. No segundo passo, foi usada a estatística inferior, onde realizou-se uma análise bivariável, utilizando-se o teste do Q² de Pearson, para se observarem as possíveis associações existentes entre as variáveis dependentes e independentes. E o que é o teste Q² de Pearson? É um teste de hipóteses estatístico, utilizado para comparar duas variáveis categóricas. Muito utilizado para realizar comparações entre tratamentos de tabela 2 a 2, ou maiores. Por exemplo, o teste Q² pode ser usado para comparar se o paciente tem resposta positiva ou negativa em um tratamento de controle. Igual estamos vendo nesse estudo que estamos analisando. A terceira etapa foi realizada a correlação linear de Pearson, para verificar a associação entre o perímetro da perna e o desempenho no teste TUG. O coeficiente de correlação de Pearson é um teste que mede a relação estatística entre duas variáveis contínuas. Se a associação entre os elementos não for linear, o coeficiente não será representado adequadamente. O nível de significância adotado no teste foi de 5%. Nesse estudo, eles conseguiram corroborar alguns dados interessantes de outras pesquisas, inclusive, por exemplo, da prevalecência do sexo feminino, onde a maioria dos participantes são mulheres idosas. Existem 2,1% a mais de mulheres idosas do que homens idosos no país. Também analisaram que, em um outro estudo, existia o risco de 40% entre os idosos sedentários, ao passo que o índice diminuía para 13% entre os idosos ativos. Isso se justifica porque os idosos sedentários apresentam maiores déficits no equilíbrio, na velocidade da marcha e na força dos membros inferiores. Apesar disso, nesse estudo, a probabilidade de quedas não foi influenciada pelo sexo, pela faixa etária e pela prática de atividade física dos voluntários. O número de desistência dos voluntários foi alto e a amostra acabou sendo mais baixa. Isso significa que os fatores avaliados não têm influência alguma, como a maioria dos números de queda dos idosos? Não, as causas das quedas também são multifatoriais. Então, a inserção de programas de atividade física regular na atenção básica, com ações específicas que atendam às necessidades dos idosos, são imprescindíveis para a prevenção das quedas. Agora, nós vamos reproduzir os dados da pesquisa usando as funções nativas do R. Nós estabelecemos a CID 1, 2, 3 para permitir a reprodução dos dados e, inicialmente, nós criamos uma variável de parâmetros para facilitar a nossa apresentação e o conjunto de indivíduos, que são 22 indivíduos, 6 homens e 16 mulheres. Em seguida, forçamos a população a distribuição normal com a idade média e desvios apresentados no artigo. Extraímos dessa população uma amostra de 22 idosos, acima de 60 anos. Em seguida, nós geramos 22 números em formato de distribuição normal, respeitando as médias e desvios mencionados durante o artigo. Nós organizamos todos esses dados gerados em uma tabela. Partindo das contagens do estudo, nós plotamos os dados para criar conjuntos e relações necessárias. Realizamos, em cima desses dados, um teste de Q quadrado para cada uma das três variáveis apontadas no artigo, utilizando o critério de α005. No teste de Q quadrado das idades, nós buscamos uma comparação entre a idade e o risco de queda, dado pelo TUG. Sendo o resultado do p-valor desse teste de 0.16, ou seja, maior do que α, não detectamos evidências de associação entre a idade e a queda. Agora, vamos avaliar a relação entre o sexo e o risco de queda. Sendo o resultado de p-valor 0.27, ou seja, outra vez maior que o α005, nós não detectamos também evidências de associação entre o sexo e o risco de queda. Por fim, a relação entre a prática de atividade física e o risco de queda. E sendo o resultado de p-valor desse teste de 0.74, ou seja, outra vez maior do que o α005, nós não detectamos evidências de associação entre a prática de atividade física e o risco de queda. Legenda por Sônia Ruberti